Já está no palco a Sara Boton Schneider com a música Anitta Garibaldi, oitavo matecano. A mão poderosa de um ouro pirata levou-a pra longe da terra natal. Anitta Morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia. Um filho num braço, no outro um fuzil. Um filho num braço, no outro um fuzil. Guerreira farrapa, guerreira uruguaia, guerreira italiana. Ruando na cama, guerreira farrapa, guerreira uruguaia. Anitta Morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia. Um filho num braço, no outro um fuzil. Um filho num braço, no outro um fuzil. Unida menina, na verde laguna. Fizeste tuas filhas a todas mulheres, a todas mulheres. Guerreira farrapa, guerreira uruguaia, amante de noite, soldado de dia. Um filho num braço, no outro um fuzil. Um filho num braço, no outro um fuzil. Um filho num braço, no outro um fuzil. Tá aí, linda apresentação de Sara Boton Schneider. Ela que trouxe ao palco do Oitavo Maticanto essa linda marca de Marlene Pastro, né? Anitta Garibaldi. Ela que veio toda caracterizada de Anitta Garibaldi pro palco do Oitavo Maticanto, viu, Maicon? Exatamente. E essa música tem todo um significado, né? Isso que vale destacar é uma baita de uma canção ser interpretada aqui. Até porque o objetivo principal é a gente, de certa forma, apresentar essas canções importantes aqui pro nosso estado. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a fala da nossa Anitta. A minha câmera vai me acompanhar. Eu vou ver se consigo falar com a nossa artista aqui rapidinho. Enquanto o Cleiton vai falando por aqui, chega pra cá pra gente falar. Como é que foi se apresentar aqui no palco? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Foi bem legal, porque eu já apresentei ano passado, mas esse ano... Ano passado eu ganhei em terceiro e esse ano eu pretendo tentar ganhar em primeiro, mas se eu não consegui, tudo bem. Só me explica o porquê dessa música. Eu comecei a ensaiar, eu achei legal e daí eu comecei a ensaiar. Daí eu pensei, vou cantar essa. Boa tarde, Gaúcho. Daí comecei a ensaiar, ensaiar, daí pronto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.